Foi enterrado hoje à tarde o corpo de mais uma mulher vítima do companheiro. Jamile, de 30 anos, foi espancada pelo acusado, ficou mais de um ano em estado vegetativo e não resistiu. O corpo de Jamile foi velado em uma igreja evangélica do bairro Lagoa de Carapebus, na Serra. Familiares e amigos se emocionaram com a despedida que despedaçou o coração de uma mãe. O coração, na verdade, ele nem existe. De tão pedacinho que está, de tão machucado, ele bate por bater, porque acho que nem existe mais. Jamile morreu após uma parada cardíaca. Todo o drama desta auxiliar de serviços gerais e da família dela foi acompanhado por nossas equipes desde o início. O crime aconteceu em setembro do ano passado, nesta casa em Lagoa de Carapebus, na Serra. A auxiliar de serviços gerais de 30 anos, Jamile Santos de Carvalho, foi encontrada por familiares dentro do quarto, ensanguentada e agonizando. O filho do casal, que tinha seis meses na época, presenciou toda a agressão. Foram mais de dois meses internada por causa do traumatismo crâniano. As lesões provocaram danos graves ao cérebro, alguns irreversíveis. Após toda esta crueldade, Jamile viveu exatos um ano e cinco dias em estado vegetativo. No fim de maio, a notícia que todos aguardavam chegou através da polícia. Cleiton dos Santos Costa, de 23 anos, foi preso. Ele foi encontrado na Bahia, por onde fugiu quando foi acusado de espancar a companheira. O lavrador, que já estava em um novo relacionamento, disse que a confusão começou por conta de uma festa na empresa. Ele queria levar o filho e foi impedido pela mulher. Ele conta que acabou perdendo a cabeça e bateu na companheira até que o bebê começou a chamar por ele. Só parou de bater nela porque teu filho te chamou. Estou gatilhando, ficando chamando o papai, parei, parece que eu voltei assim. Só que o acusado foi solto e aguarda o julgamento em liberdade. A revolta da família é grande, mas a esperança de que a justiça seja feita, esta não vai morrer. E se a justiça do homem não se cumprir, eu sei que a de Deus vai ser. Se for esperar pela justiça dos homens, meu filho, não vai ter não. Porque se tivesse, ele não estaria solto. Que absurdo isso, hein? A assessoria do Tribunal de Justiça informou que o processo foi encaminhado para a terceira vara criminal e tramita em segredo de justiça. Urnas eletrônicas preparadas para as eleições deste domingo. Os equipamentos passaram pelo último teste hoje à tarde. A sexta-feira foi de preparação das urnas eletrônicas. Durante a tarde, todos os equipamentos foram testados em cada cartório eleitoral. Tudo para garantir que no domingo as máquinas estejam funcionando perfeitamente. Neste cartório de Vila Velha, as atividades foram acompanhadas por representantes de partidos em uma sessão pública. Todo o funcionamento das urnas foi explicado e um dos equipamentos foi utilizado para demonstrar o procedimento que será repetido domingo. A partir de agora, as urnas estão prontas para domingo. As verificações que tinham que ser feitas foram feitas. Todos os testes, a votação, a simulação da votação com a presença de partidos, OAB, Ministério Público, acabou. Agora só domingo a partir das sete horas da manhã. Todas as urnas são lacradas. Agora, elas só saem daqui amanhã quando serão levadas para os locais de votação. A gente distribui as urnas nas escolas, faz um teste final que é ligar as urnas para ver se a data, se a hora está correta, fecha na caixa só domingo depois. A votação no domingo começa às oito horas da manhã e vai até às cinco da tarde. A previsão é de que às nove horas da noite todos os votos já tenham sido contabilizados. Aí, os nomes de prefeitos e vereadores eleitos em cada município serão divulgados oficialmente. Para votar, você não pode esquecer de levar um documento original com foto e o título de eleitor. Começa a votação às oito horas da manhã, às sete horas encerra a votação e começa a fazer a apuração aqui no cartório. Lembrando que domingo a TV Tribuna estará ao vivo a partir das seis da tarde com os primeiros resultados da apuração. Bom, para saber o local de votação, basta ligar para o Disque Eleição 0800 336 2016 ou acessar o site tre-es.jus.br. E a seguir, dupla é presa com drogas e munição em Cariacica. A gente já volta. Criminosos são presos com drogas e munição em Cariacica. As 360 pedras de craque foram apreendidas no bairro Castelo Branco. Os militares faziam patrulhamento quando viram dois homens em atitude suspeita. A droga foi encontrada no momento da abordagem. Com os suspeitos, a polícia também apreendeu 58 buchas de maconha, dois rádios comunicadores e munição. Os suspeitos foram autuados por tráfico e encaminhados para o presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias 1ª edição. Lembrando que domingo, a partir das seis da tarde, nós estaremos ao vivo com a cobertura completa da apuração das eleições. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e até domingo.